Olá, candidatos a FUVEST, vamos falar um pouquinho da prova de gramática, né? Eu vou falar das questões de gramática, eu vou falar um pouquinho também das questões de texto, né? Do meu amigo Gomes, vou falar das questões de 1 a 6. Mas antes eu queria fazer um comentário aí geral da prova. Eu acho que o candidato não teve nenhuma surpresa nessa prova, né? A gente trabalhou aí nas revisões das provas anteriores e o candidato pôde verificar que a FUVEST seguiu exatamente os mesmos modelos, né? Dos anos anteriores. Então, absolutamente nenhuma surpresa mesmo. Enunciados muito bem elaborados, muito claros. Eu acho que realmente a FUVEST está de parabéns, porque essa prova aqui de segunda fase foi muitíssimo bem elaborada. Ok? Então, vamos começar? Vamos falar agora dessa questãozinha 1 aqui. Texto sincrético, como a gente comentou em aula, sempre aparece alguma coisa, né? Algum tipo de texto sincrético para a gente na prova. E nesse ano não foi diferente. Leia este aviso comum em vários lugares públicos. Sorria, você está sendo filmado. Um anúncio que a gente, um aviso que a gente vê em vários lugares, né? Comum a todos mesmo. Então, vamos lá. Ah, as pessoas que não gostam de ser filmadas prefeririam uma mensagem que dissesse o contrário. Para atender essas pessoas, reescreva o aviso usando a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Bom, é um caso de imperativo. A gente também falou isso muito nas revisões, né? Imperativo sempre aparece nessa segunda fase da FUVEST e aqui está. Atendendo essa solicitação feita aí, nós teremos que usar essa primeira pessoa e modificaríamos da seguinte maneira. Sorríamos. Nós não estamos sendo filmados. Eu preciso dessa negativa para atender a solicitação e usar essa primeira pessoa do plural. Lembrando que para a gente poder fazer esse imperativo, nós usamos o subjuntivo, né? Usamos a primeira pessoa do plural, do presente, do modo subjuntivo. Questão tranquila. Vamos, B. Aqui nessa B criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar o uso abusivo do gerúndio. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Explique. Bom, você está sendo filmado. O gerundismo é o uso abusivo do gerúndio, né? Nós estamos atendendo, estamos lhe entregando, estamos fazendo. A ideia aqui não é de um abuso. Já que nós estamos usando o gerúndio para mostrar uma ação em curso, no momento em que ela acontece, esse uso é mais do que adequado. Então, resposta à pergunta. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Não, né? É um uso mais do que adequado. A ação está em curso, a ação está em processo. Vamos à questão 2. Questão 2, um trecho de um texto, Videologias, ensaios sobre a televisão, Sobre essa onipresença da televisão, Que muitas vezes escancar intimidades. A questão central desse texto era essa, né? Então, vamos lá. Ah, o que a autora do texto quer dizer Quando se refere ao poder de tudo mostrar e tudo ver, aqui na linha 2, Atribuído à televisão como imaginário? Bom, a ideia de que antigamente algumas coisas não poderiam ser ditas, Isso a gente encontra dentro do próprio texto, né? Algumas coisas não se dizem, não se mostram. E hoje em dia, o que acontece? Se revelam várias coisas, né? Essas coisas são reveladas, tudo se pode ver, Portanto, tudo se pode mostrar. Não há mais tantas restrições. Isso seria a A. Na B, indique a palavra do primeiro período, Que tem o mesmo significado do prefixo Que entra na formação da palavra onipresença. Onipresente, onipotente, esse onip tem significado de tudo, né? Como a gente pode ver também aqui nesse Tudo mostrar e tudo ver. Aqui vale aquela nossa dica, né? É sempre importante, você tem o texto, Você tem aí os itens, É importante que a gente leia os itens antes de responder, Porque às vezes uma questão esbarra na outra, né? E a gente pode se alongar demais nesse A, E ele interferir na resposta da B, Então, aquela dica que a gente trabalhou, né? C, indique uma palavra ou expressão do texto Que corresponda ao sentido da palavra ética, Que está na linha 7. Acho que a palavra que traduz com mais eficiência aqui Seria bom comportamento, né? Bom comportamento é a palavra que mais se aproxima desse termo ética. Um pouquinho de interpretação, Um joguinho aqui de gramática também para a gente. Vamos a 3. Linha seguinte, mensagem publicitária, Referente a carros e responda ao que se pede. Potência, robustez e tração, Porque tem lugares que só com espírito de aventura você não chega. Vamos lá. A mensagem está redigida de acordo com a norma padrão da língua escrita? Se você julga que sim, justifique. Se acha que não, reescreva o texto adaptando a referida norma. A norma padrão, a norma culta foi essa solicitação aqui. Mas, na verdade, não, né? A gente precisa fazer algumas alterações aqui, né? Esse tem lugares é a primeira alteração que a gente faria, né? Esse verbo ter não fica aí, Nesse lugar, querendo dar o sentido de existir, Esse tem não cabe direito, é muito informal, né? Então, há lugares ou até existem lugares, seria uma das possibilidades aqui, né? Lugares que você só chega, né? Que só com espírito de aventura você não chega. Quem chega, chega a algum lugar. Então, antes desse pronome relativo, a gente precisa de um há. Há que, ou a gente poderia trocar o pronome relativo, Aonde, só com espírito, ou lugares aos quais, né? Todas essas possibilidades aí estariam valendo. Só com espírito de aventura você não chega. Esse você também confere muita informalidade ao texto, Sai um pouco dessa forma padrão, do padrão culto. Então, vamos mudar esse você por se não se chega. Seriam essas possibilidades, ok? B, se a palavra só fosse excluída do texto, O sentido seria alterado? Justifique sua resposta. Vamos tirar. Porque tem lugares que só com espírito de aventura você não chega. Porque tem lugares que com espírito de aventura você não chega. Se a gente tira esse só, a gente tira uma característica importante, Que é um pressuposto, né? Dessa insuficiência do espírito de aventura. Esse só dá a ideia que além do espírito de aventura, Você precisa de um carro que tenha esses acessórios, Ou que tenha essas características. Então, realmente, se a gente tira esse só, o sentido muda e muda bastante. A gente tira essa marca, esse pressuposto. Novamente, a gente tem aí uma questão, Trabalhando um pouquinho a norma e um pouquinho a interpretação textual. Quatro, um texto do Antônio Rosério, Uma História da Cidade da Bahia. As expressões inteira que essência e índios patriotas citadas no texto, Procedem ambas da mesma fonte. Autor que utilizou tais expressões, Justifique sua resposta. Bom, a gente acha no texto aqui, Mais do que uma voz, né? Essa expressão aqui, inteira que essência, É de um documento que foi assinado pelo próprio arcebispo. Já esses índios patriotas pertencem a Jorge Amado. Portanto, nós temos duas vozes, E o limite dessas vozes está bem marcado no texto. A gente acha as aspas aí, indicando esse limite. Portanto, não. Não são a mesma voz aí, né? Não tem a mesma fonte. A gente tem fontes distintas aqui. B, tendo em vista o contexto, É correto afirmar que a expressão Experiência culinária é usada com sentido irônico? Sim, altamente irônico aqui, né? Se a gente olhar no finzinho do texto, Ele fala aqui, né? Da experiência culinária ao ser bispo. Deixa eu dar uma voltadinha aqui no texto. Experiência culinária com o bispo Sardinha. Acrescentando ainda que naquela época, em 1930, O baiano já não gostava de bispo nem como alimento. Há uma relação intertextual aí, né? A obra de Oswald, né? Que o bispo Sardinha, ele é devorado pelos índios. Então, na verdade, tem essa relação intertextual Que traz para a gente a ideia Que cria uma grande ironia dentro desse texto. Então, sim, experiência culinária aqui é em sentido irônico. Vamos à questão 5. Leia o seguinte texto. Pense antes de compartilhar. Cada vez mais pessoas interagem por meio de redes sociais. O crescimento dessas comunidades reforça uma das principais discussões relativas à internet. A privacidade. A gente veio, né? Naquela outra questão, né? Na questão 2. A ideia da unipresença da televisão. Questão 1. Você está sendo filmado. Ou seja, vocês estão reiterando informações aqui, né? O campo semântico é basicamente o mesmo. A gente está de novo com essa ideia de compartilhar, De escancarar uma privacidade, né? Da privacidade deixar de existir, portanto, né? Então, vamos lá. A interpretação. Qual a razão apresentada por essa matéria jornalística Para aconselhar seus leitores a pensar antes de compartilhar? A ideia de que o internauta, né? Quando compartilha alguma coisa nessa rede social, Está abrindo a sua intimidade. Então, tem que pensar antes. Será que eu devo passar essa informação? Essa informação vai dizer alguma coisa sobre mim Que não deveria ser dita? E por aí vai. Então, a ideia de que não há mais essa privacidade, né? Que compartilhar informações é, de certa forma, você acabar, né? Se refere aí à falta de privacidade. Ok? B. No verbete, privacidade, dicionário Ais da língua portuguesa, Lê-se. Trata de... Tem uma reduçãozinha aqui. É anglicismo de empréstimo recente na língua. Sugerindo-se que em seu lugar... Sugerindo em seu lugar o uso de... Eles tiraram essa parte aqui. Por que o dicionário sugere que se evite o uso de privacidade? Que palavra pode ser usada em seu lugar? Bom, como foi dito aqui no próprio enunciado, Esse anglicismo significa que é um estrangeirismo. Então, dizem, né? Que você tem que fazer, substituir esse estrangeirismo Por uma palavra que seja um pouco mais nossa. Né? Então, a ideia de não usar a expressão que seria uma expressão estrangeira Por uma expressão que seria uma expressão mais nossa. Eu acho que a gente poderia colocar nesse lugar aí, né? Intimidade, individualidade ou até mesmo particularidade. Algumas das possibilidades que a gente tem. Essa questão é um pouquinho mais aberta, mas o candidato ficaria aí nessa relação. Seis. Leia esse texto. A correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente. O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe de orelhas murchas. Monteiro Lobato. Ah! Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Explique sucintamente. Bom, de acordo com a visão que Monteiro Lobato apresenta, não, ela não é totalmente desprovida de regras. O que faz a língua falada é não seguir, é corromper algumas das regras da escrita. E escrita, ou da gramática, como ele diz aqui, né? Entende-se por gramática ou até escrita, como eu falei aqui, é a norma que é a norma padrão. Então, a língua falada, ela não segue as mesmas regras, mas ela tem algumas regras que são próprias, como a gente sempre discute em variações linguísticas. Então, não é necessariamente. O que a gente está discutindo é uma oposição entre a gramática, com suas regras, a norma padrão, e a língua falada. E, entre a palavra episcopalmente, as expressões meter o bico e de orelhas buchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas. Sim, o primeiro termo aí é um termo que pertence à fala culta, à norma culta. E os outros dois não, seriam variações populares. Então, substitua as expressões coloquiais, que aí aparecem, por outras equivalentes que pertencem à variedade padrão. Bom, meter o bico, eu acho que a gente poderia traduzir aí, sem ferir o sentido, por interferir ou intrometer-se, uma coisa que revelasse mais ou menos essa ideia. E orelhas murchas, de orelha murcha, a gente imagina uma pessoa covardada ou intimidada. Então, seriam essas as substituições possíveis, sem que alterássemos substancialmente o sentido, e nessa variação, que é a variação coloquial. Bom, o Tiago vai conversar com vocês sobre as questões de literatura e falar um pouquinho da redação, mas eu acho que realmente a FUVEST está de parabéns por essa prova, que deu muita segurança ao candidato, enunciados bastante claros, então você sabe exatamente o que a prova pedia e exatamente o que você poderia responder aí. Muito parabéns aí pela prova, espero que todos vocês tenham ido muito bem.